Na última segunda-feira, 7 de outubro, a jornalista, apresentadora, radialista e especialista em política e economia, Lídia Brito, deixou a filial da banda no Piauí. Ela fez uma publicação em seus perfis nas redes sociais, onde publicou várias fotos com texto de despedida, agradecendo a emissora, onde era apresentadora do Boa Tarde Piauí e ao público que lhe acompanha. Já na tarde desta terça-feira, 8 de outubro, a Antena 10, a filha da Recolar do Estado, anunciou a contratação da jornalista, que estreia na emissora, nesta segunda-feira, agora, 14 de outubro, no programa Bancada Piauí, com reportagens e análises políticas. O programa vai lá de segunda a sexta-feira, a partir das 14h, hora de Brasília, logo após o Balanço Geral Piauí. Além de outros telejornais do canal piauiense, Lídia também terá, em breve, projetos exclusivos no portal A10+, e nas demais redes sociais do Grupo Jet de Comunicação. Formada em licenciatura em Letras, Português, Comunicação e Jornalismo pela Universidade Federal do Piauí, a profissional foi repórter do site 180 Graus e repórter comentarista na TV Cidade Verde, afiliada da SBT do Piauí. Na Bão de Piauí, ela foi repórter, comentarista e apresentadora. Além da TV Antena 10, Lídia trabalha na Rádio Pioneira FM de Teresina, onde apresenta o telejornal, rádio jornal da Pioneira, primeira edição, ao lado do radialista, jornalista, sociólogo, corretor de imóveis e publicitário Joel Silva, de segunda a sexta-feira, das 6h e 10h às 9h da manhã, hora de Brasília. Então tá aí, sucesso aí pra Lídia Brito, que agora tá na Antena 10 no programa Mancada Piauí e continua aí na Rádio Pioneira FM lá de Teresina, Piauí. Sucesso aí no Grupo Jet de Comunicação. Então tá aí, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia tá nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, pra você ler, ver, seguir, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal, arroba Fala Mais Online. Tchau, tchau.